Olá, meu nome é Aurea Maranhão, eu sou atriz do longa-metragem Terminal Praia Grande, que está na mostra competitiva do Festival Cine Fantasy. Eu quero convidar todo mundo a ficar ligadinho na programação, tem muita coisa massa rolando, e é só se conectar pela plataforma Belas Artes à la carte e curtir toda a programação. Vem com a gente!